Oi amigos, olha a baguncinha Todos os dias essa baguncinha de manhã, amigos Precisa de ver quando fala Quando fala pra eles pegarem a bolinha Vai pegar a bolinha, Binha Agora não vai querer não Vai pegar a bolinha, vai Binha Cadê a bolinha? Vai pegar a bolinha, vai Quer a bolinha não, Binha? Cadê a sua bolinha, Binha? Vai lá, Binha, pega a bolinha Vai lá na sua cama, pega a bolinha A bolinha tá lá na sua cama Vai lá pegar a bolinha, não tá comigo, não Não tá comigo a bolinha, não Pega lá a bolinha, pega Vamos lá pegar a bolinha das seis, não Aqui a bolinha E pronto Eles gostam do vizinho O vizinho chamou, pronto Agora não tem como filmar eles mais Ele não vai deixar Se ninguém tivesse chamado, eles iam brincar Amigos, fiquem com Deus Não bagunça que o Zeus faz aqui Fiquem com Deus Ah!